Pronto, agora vai, hein? Vai lá! Quero, oh, oh Nem jamais a mim deste amor Este amor sei que vai me matar Teu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar De ti dá esperança Que um dia fica comigo Doitivo a ter minhas pernas Deixando a dor comigo Mas de ti nem se lembra Deixando a dor não consigo Deixando a dor Este amor sei que vai me matar Teu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Deixando a dor não consigo Amém.